E aí, tá começando mais um programa Vida e Saúde, seja bem-vindo aqui. E hoje o assunto é sério, a gente vai discutir um pouquinho sobre arritmia. Você sabe o que é? Essa doença afeta mais de 20 milhões de brasileiros e mata mais de 320 mil pessoas no país. Quais são os sintomas? Como prevenir essa doença? Hoje a gente recebe aqui o Dr. Everton Gomes, que é cardiologista e vai explicar tudo sobre esse assunto pra gente. E no claramente, será que você já parou pra pensar que o medo pode afetar a saúde do seu coração? Então fique ligado que o Dr. César vai explicar isso pra gente também. E a gente ainda aprende aqui, olha, uma super receita saudável, que é alimentos que estão interligados com o assunto aqui do Vida e Saúde hoje, que fortalecem o coração. Esse é um delicioso patê de abacate com grão de bico. Olha só que receita boa, fácil, prática, mas super nutritiva pra você. Não sai daí, a gente tá só começando com muita informação de saúde pra você. Rapidinho a gente tá de volta.